A partir de hoje, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, CRLV 2022, passa a ser exigido. O documento pode ser apresentado na versão impressa ou digital. Sem o documento, o motorista pode ser multado e ter o carro ou moto apreendidos. O certificado não é mais entregue pelo DETRAN. Então, para imprimir o documento, basta acessar o site detran.mg.gov.br. A versão digital está disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Para o documento ser liberado, o motorista não pode ter o pagamento de multas em aberto. O acesso é disponibilizado assim que o proprietário fizer o pagamento das pendências anuais sobre a propriedade do veículo. Em abordagens policiais, além da Carteira Nacional de Habilitação, o motorista precisa apresentar também o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. O delegado Rafael Horácio, acusado de...